Fala Reziaias, Preciso e Preciso aqui com o Bola Conceição, eu e o Paulo. Galera, eu gravei o ultimo vídeo de Fectas e eu descobri que eu não podia receber a tag youtuber porque o vídeo bem que foi bom. Foi tudo bom, mas o vídeo tinha que ter 3 minutos e a gente teve 1, 1 e pouco. Só que agora eu não sabia disso e o Admin não tem perdão com ele, tá ligado? Ele pegou e mandou fazer outro vídeo de 3 minutos, então vamos fazer, né? O que acontece? Nesse episódio eu sei curto, os 3 minutos que vocês deveriam falar. Aí essa é minha base nova, ela tá bem longe de tudo, de tudo mesmo. E como que posso dizer? Foi vários packs de blocos, foi 3 mil hectares cheio de blocos, de distância, de todo mundo. E vocês já devem imaginar, eu tô no fim. E eu preciso de Builders e o cara saiba mexer com isso. Porque tipo, eu não sei cara, se liga. Aqui vai ser um lugar sei lá o que. E aqui vai ser a Farm de Cacto que vai até na última camada. Que é 240. É... Um cara de 260, sei lá. Aqui vai ter... Os que vão cair até aqui. Aqui vai ter um funil. E desse funil vai cair pro baú lá embaixo. É isso que eu vou fazer. Mas eu preciso de alguém que saiba mexer melhor do que eu. E sempre vai ficar... Um. Tudo bem. É... É... E aqui eu... Decidi fazer um curtir só pra mim. Pra mim colocar os spawners. Tudo bonitinho, sabe? Porque é ruim do vídeo comprar. E... Eu tinha sido roubado. Mas... O cara ficou com um dó mano. E me devolvou tudo. Então mano. Agora eu tô com tudo de volta. Todos os spawners. Tudo. Eu tenho os spawners de vata. Que... Logo logo. Não nesse episódio. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Todos os meus spawners. Aí a gente... A gente mata eles aqui. Aff. Tá lagando. É... Não vou dar F3 pra olhar meu FPS. Porque senão... Olha aqui. Pode... Não sei por que. É... Deve ser porque tem vários usuários abertos. Mas tá bom. Legal. É... Aqui é minha farm de cana de açúcar, né? E... Ah é. Pera aí. A gente fala do recrutamento. Recrutamento... É... Eu vou fazer assim. Todos os inscritos. Todos. 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 São convidados a entrar no server. E... Tipo... Em uma semana. Eu vou começar a recrutar. Todos os inscritos. Mas... Tipo... Eles tem que ser bom. Tem que saber jogar. E tem... Tem que ter dinheiro. Acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tipo... Essa vai ser minha facção. É bem grande. Tipo... Olha o espaço dela. Eu acho que ela tá 25 por 25. Tipo... É esse aqui. Por isso ali. É... Tá grande. Espero que vocês gostem da base e tal. É... Tipo... Os inscritos. Tipo... A galera vai querer me roubar muito. Pelo fato de eu ser youtuber aqui. Então eu vou pedir pra quem conseguir achar minha base. Ó... Eu vou fazer um copy. Quem conseguir achar meu copy. Deixa uma plaquinha se indicando que vai ganhar salve. Pode ser? Eu vou fazer um canto dos inscritos. Eu acho que eu vou usar aquele mural ali. E é isso mano. Acho que é só né. Não tem mais nada o que fazer. Eu só fiz esse vídeo aqui mesmo. De recrutamento. Porque eu quero que vocês participem de uma série de vocês. Tchau.